Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Beleza, tio Luiz aqui falando e estamos de volta aqui com o detonado de Lego Batman 2 DC Super Heroes. É isso aí, detonado que nós estamos fazendo de maneira co-op com meu filho. Fala filho. Fala galera, beleza? É isso aí, estamos aí em mais uma jogatina e eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série do canal. Muito positivo no primeiro vídeo, muito positivo mesmo. Passou das mil views em um dia. Fiquei besta. Obrigado mesmo galera, brigadão. Pode apertar o botão aí, vamos lá, vamos para a parte caverna. Libera um carro para o tio porque o carro do... Vai, pega essa sua motocicleta e você que vai bater mesmo. Vai em baixo de móvel. Olha isso aí, cara. Eu gostei de... Os motocicletas só cabem um, né? Batei móvel! Vamos ver como é que funfa essa história. Também bateu no móvel é a mais original. Vamos ver esse cabe um, cabe dois, como é que é? Não tem, Ju. É isso aí, eu vou te ver. Aí, subiu aí. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Não. Não. Tem outro carro. Eu posso escutar. Ah tá, você pode pegar. O que eu posso fazer para você, senhor? Agora eu vou na minha única motocicleta. Ô, essa é pobre, só tem uma moto, véia. Tem, mas ela serve pra mim. Que porra! Oh, tem mísseis. Mísseis. Se eu não tem mísseis. Tem sim. Como é essa, rapaz? E como que eu... Pra onde que a gente vai, agora eu não sei. O X atira. Ah, é isso mesmo. Pera aí. Será que é isso mesmo? Olha, olha que as estátuas estão. Não, é. As estátuas estão ali. Nós não temos... Porque isso daqui, a gente explode com a roupa do Batman, né? Bastante. Ó. Ah, alguns veículos tem bombas. Por que vocês dormiam no Batman? Ah, eu fui sem 15. Eita, vê aí se o seu veículo tem bomba, rapaz. Aperta todos os botões. B para lançá-lo. É, pera de B para lançar. Vamos ver se o Batmóvel tem. Ai, meu. Para o... Batmóvel. Opa, opa, opa. Nossa, fica ruim de dirigir assim, hein, cara. Muito bem. Pra que isso, né? Não faz o menor sentido você ter que destruir estátuas pra abrir uma porta. Mas, enfim. Nem tudo tem que fazer sentido. Isso aqui é o mundo Lego, né? É o mundo imaginário. Nossa, como assim, cara? Difícil dirigir isso, hein? Você sabe como é que funfa, né? Seguiu a trilha aí. Eita, que eu acho que eu passei da parada. Ah, é aqui, ó. Não é aqui? Não, não é. Ah, tem um portão elétrico. Caraca, maluco. Nossa, ficou muito ruim de dirigir em dois aqui, cara. A gente não consegue ver nada. Parece que estamos maluquetes. É isso aqui, vamos lá. É tudo? Batman safelamente recuperou toda a propriedade, incluindo Bruce Wayne's Man of the Year Award. A única coisa que deixou para o Joker? Uma volta rápida para o Arkham Asylum, junto com o título Goon of the Year. Isso é Clark Kent, em um assinamento em Gotham City ou no Daily Planet Online. Ei! Eu estava assistindo isso. Muito bom para você, Pumpkin. Como ele se despeia toda essa coisa em? Clark Kent. Eu realmente despeio esse cara. Vindo até o caminho para a Gotham City para me insultar. Eu, um garoto de casa, que fez o que foi. Você está certo. Você não merece isso. Isso é certo. Eu não... Espera, quem disse isso? Como você gostaria de sair do Arkham agora, e ter uma chance de levar a recompensa para o Batman e o resto dessa cidade ingratável? Eu tenho que ser louco para dizer não para essa oferta. Se você é apenas uma das vozes na minha cabeça, em que caso, eu sou louco, de qualquer forma. Eita, Alex. Alex, você veio para receber sua guarda de volta? Ou foi um bus de Metropolis que se perdeu e se despegue? Primeiro, eu não tomo o bus. Primeiro, eu não tomo o bus. Primeiro, eu não tomo o bus. Nifty! O que vai fazer com eu? Eu preciso de uma ajuda replacing sua energia de poder. Não tem bateria de AA. Reptão! Você me ajudou, você pode usar o Deconstructor para seu coração. Você conhece alguém que tem bastante brilhante, e bairro de um brilhante. Próximo dia. Prisione escape! Devemos ir. Posso só ter uma vez? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, caiu de novo nesse bagulho, cara. Ixi, o que é isso, maluco? Parece uma emergência. Tchau, tchau. Vamos ver. Ah, tá. Temos que selecionar isso aqui. Beleza. É onde estava piscando ali, né? A gente seleciona a outra missão. Nossa, que rápido. Vou de motinha. Aí tem motinha. Ó, estamos aqui dirigindo, hein? Muito perece. Cuidado com as pessoas na rua, hein? É muito sensível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, os caras dançando, maluco. E aí, os caras dançando, maluco. Eita, que porcaria vai ser essa? Labirinto, é sério, velho? Tá de brinquedo, chute, hein? Pô, grande, hein, velho? Opa, me atropelou, maluco. Aê, sou, libera as parada. Ah, roupa acropática do Robin. Muito bem. Opa, ou, 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 para de me atropelar, mulher. Não, não passou ali, não. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer ainda. É, acho que eu vou pegar a velocidade, pô. Vai, que é tua, homem. Vai, pula. Não, é ali, ó, filha. Isso que você vai usar o seu bastão aqui, ó. Aê. Só que é assim, você pula certo, tá? Por favor. Meu Deus. Não, é só você que pode. Agora pula pra dentro. Isso, agora pula, meu filho. Aff, Jesus do céu. Você me ajuda aí? Aff, Maria. Isso, agora segue aí na frente, cuidado pra você atropelado. Cuidado pra não cair. Agora monta a paradinha. Monta a outra também. Amor, feita. Não, 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 não precisa. Vai. Beleza. Bom, palaçamos desse troço. Agora, provavelmente, vamos ter aqui nessa parte. Que liberar mais alguma coisa. Acho que é aqui. A gente vai liberar alguma coisa, né? Ah, a roupa do Batman. Beleza. Agora eu vou explodir as paradas aqui, ó. A roupa de força. Liberar. Eu sempre vou com essa acobagem. Ué, não é pra tirar aqui? Ah, sim. Ah, para de errar o tiro, maluco. É ali. Pronto. Explode. Tudo Jesus. Espera aí. Acho que é isso. Ali tem coisa agora que dá pra montar, eu acho. Ah, lá, ela bateu. Bom, bateu e a gente prendeu ela, é isso. Agora, é o caminhão do cu as caras. Olha aí, guard. Oh, louco, malandro. Pula, pula. Aqui tem coisa pra explodir, ó. Ali também, ó. Aqui, pra você. Acho que agora precisa subir, né? Ah, é isso aí. Agora desce, vira pro outro lado. Isso. Opa, nova. Opa, de morcego, rapaz. Opa, não. Aí você vai vir aqui. Ó, cara, para de atropelar. Uma arma sônica, mas tem o B para mirar em objetos level. É isso aí. Au, caí. Bom, acho que deve ser pra cá, viu? Opa. Isso aqui, que você vê que serve. Aqui tem coisa sônica, ó, pra destruir. Ah, é isso. Ah, mais um foi pro saco, meu querido. Ó. Ixi, aí tem um monte, hein, cara. Você viu bem o pinguim e a era venenosa. Provavelmente vai ter uma roupa nova pra você aqui, hein. Ah, aqui precisava da roupa de embate, né, cara. De força. Peraí, deixa eu voltar, então. Ah, mas peraí, eu já volto. Depois eu pego de novo, calma, rapaz. Ah, é só essa parada aqui. Tudo bem, vocês sabem, já dá pra fazer isso, né, galera. Agora volta tudo. Pega outra roupa de você. Tempo. 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 O que é isso? Ah, vem mais uma roupa pra você aí, cara Ah, essa é de congelar Roupa de gelo do Robin, vem Congelar tudo aí, rapaz Para de me congelar, maluco Ah, não me derruba Agora ferrou Dá a volta toda, rapaz Ah, tem mais uma aqui, ó Congela aqui É, só pra congelar o bagulho, não eu Eu acho que é por aqui, filha Ah, morceguinho, viado Ah, aqui não tem pra onde ir, né Porra, eu morri só porque você foi por aí, velho Ah, tem coisa aí pra fazer, velho Aqui, ó Ah, esse daqui é com a outra roupa que explode, tá vendo Vamos lá, vamos pegar a outra roupa Ah, tem uma roupa aqui pra você Ah, tem uma roupa aqui pra você Ah, aí eu vi a diferença Mas é a mesma roupa É a mesma roupa É, pra gente não precisar ficar voltando pra buscar, né Que vai precisar dela aqui Agora congelo Agora o cara vai vir e vai bater aí Ah, malandro Ah, malandro Ah, malandro Ah, malandro Jogo livre, liberado Dessa vez eu ganhei mais Mais só dessa também, né Da outra se pôr Ganhei duas Eu ganhei mais de dois mil, ó. Ó o cartão aqui, ó. Ó o cartão aqui, ó. Ó o cartão. Eu ganhei um... Eu ganhei um... Eu ganhei um... Super Hero. Vamo lá. Deixa eu ver o que nós teremos aqui... Na continuação da história. Vê se tem alguma cadicinha, alguma coisa desse sentido. Limpeza no pátio. Bom, galera. Então é isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio aqui de Batman. Lego Batman 2 DC Super Heroes. É isso aí. Fala, filho. O que é esse cara aqui? É o... É o Gordon. Filho, não vai. Não clica aí nele ainda. Não vou clicar. Tá bom? Bom, galera. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou. Se você gostou, deixa aquele seu like, aquele favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Eu gostaria de agradecer ao meu filho que fez a jogatina comigo aqui. Muito obrigado. De nada. Fala tchau pra galera. Tchau, galera. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo aqui no canal. Fui!